Pronto, é iniciar a apresentação, eu tenho que pôr a tela inteira, certo, vamos começar? Chama o pessoal aí, manda no grupo, que eu tô fazendo a chamada, ah, teve gente que perguntou, que tá fazendo estágio e tudo mais, manda no e-mail pra mim, qualquer coisa, eu vou responder já, tá, os e-mails de quem mandou. Tá uma correria, esses e-mails, tá até acabando já o mês, acabou, né, praticamente, tem 31 segundos. Gente, estão me ouvindo, me vendo, estão vendo os slides, tudo certo? Sim. Ótimo, então, vamos falar hoje sobre coenzimas, que são vitaminas e cofatores. A gente vai falar mais de coenzima e vitamina, tá, hoje. Como fatores, a gente só vai dar uma relembrada, porque a gente falou um pouquinho deles em uma outra aula, na aula de proteínas. Mas hoje a gente vai aprofundar mais em vitaminas e coenzimas. A gente terminou de falar das macromoléculas, né, carboidratos, proteína e lipídios. Vimos, aprofundamos mais no catabolismo de cada um deles, no metabolismo energético, né, pra geração de energia. Estudamos a estrutura de cada um. E ontem a gente viu um pouco também sobre a biosíntese de cada um. Por conta de tempo mesmo e conteúdo programático, não dá pra gente aprofundar tanto e nem cabe aqui pro curso de bioquímica, né, nessa disciplina de bioquímica geral, pra graduação, tá? Mas é importante que vocês saibam tudo que a gente falou ao longo da disciplina. E aí agora, chega de falar de macromoléculas, de micromoléculas, micronutrientes, né, são moléculas menores que a gente, os animais, os organismos vivos precisam, em uma proporção menor, mas não menos importante. Sem elas, muitas atividades do metabolismo não funcionariam. Diz que vitaminas são extremamente importantes. Então, a aula hoje é sobre coenzimas e vitaminas. Eu só coloquei com fatores aqui, porque a gente vai relembrar aqui um pouquinho o que que eles são, tá? Algumas enzimas, lembre-se que... Deixa eu ver uma coisa. Lembre-se que as enzimas, elas são feitas de proteínas, são proteínas, né, polímeros de aminoácidos. Mas existem algumas enzimas que conseguem exercer sua função só sendo composta ali por aminoácidos na sua cadeia. E outras, já não. Lembra que a gente falou, Zê, bastante exemplo da hemoglobina, que ela possui uma porção não proteica da molécula, que é uma outra molécula química ligada a ela, que ela necessita ali pra exercer a sua função, tá? E aí, essa parte não proteica da molécula pode ser íons inorgânicos, tá? Que aí são os cofatores. Ferro, magnésio, manganês, zinco estão aqui nessa tabela, tá? Um, eu reforcei bastante ao longo da disciplina sobre o magnésio. Vocês lembram? Voltem depois nas vias metabólicas, glicólise, principalmente a glicólise até, mas metabolismo do glicogênio. Que sempre na reação, na parte ali onde tem um, da seta da reação, né, tinha um MG de magnésio. Então, magnésio, ele é cofator de muita enzima no metabolismo, tá? Por isso que muita gente até suplementa com magnésio. Mas outros também, né, zinco, a gente vê, muita gente consumir ferro. Nossa, eu já precisei tomar ferro, né? Alguém aqui já deve sentir também anemia, precisa tomar ferro. Então, todos esses são cofatores. E aí, quando essa molécula não proteica ligada na enzima, ela é uma molécula orgânica, ou metal orgânica, aí ela é denominada coenzima, tá? As coenzimas agem como carreadores transitórios de grupos funcionais específicos. A maioria delas é derivada das vitaminas, nutrientes orgânicos, cuja presença na dieta é necessária em pequenas quantidades, né? Comentei no início agora da aula, que apesar de serem moléculas menores, mais simples, em comparação com uma proteína, uma enzima, e serem utilizadas em pequenas quantidades, né? Micrograma, miligrama, coisa bem pouca, elas são essenciais, tá? Elas são necessárias. E um detalhe importante, cuja presença na dieta é necessária, porque a gente não produz, né? Os animais não produzem, e aí por isso a gente tem que adquirir através da dieta, tá? A vantagem é que a maioria, a gente vai entrar, né, hoje na parte de vitaminas, A gente vai ver onde que tem presente, e vamos ver que a maioria dessas principais são amplamente presentes em vários alimentos que já muita gente come. Então, algumas doenças, algumas enfermidades pela escassez, pela falta de vitamina, Geralmente é no estado daquela pessoa mais subnutrida, enfim, tá? Mas a gente vai falar agora sobre elas. Algumas vão puxando da memória ao longo da disciplina que eu falava. Ah, essa enzima aqui é uma enzima que necessita de biotina para a sua presença e sua função. Essa aqui é uma riboflavina. Essa aqui, tá? Ah, vamos puxando. A gente vai olhar agora a carinha de cada uma, não todas, tá? Tem muitas, mas das principais, as mais importantes. Então, vitaminas são compostos orgânicos de natureza e composição variada. E é aí que tá, né, um detalhe. Quando a gente estudou as biomoléculas, as macromoléculas, elas geralmente tinham uma característica em comum, né? No ácido tinha um dopamino, um ácido carboxílico, uma cadeia R. Os carboidratos, um anel com cinco ou seis carboidratos, né? Ácido graxo, mesma coisa, os lipídios. Agora, as vitaminas, não. A sua estrutura não dá pra gente padronizar. Cada uma tem uma composição ali, né, de átomos. Isso varia bastante entre eles. Ah, sua importância bioquímica reside no fato de que muitas vitaminas originam as coenzimas de muitas enzimas. Nossa, muito, até rima, né, falar disso. Mas o que que acontece? Algumas enzimas, elas vão compor a molécula à coenzima, né? Enquanto outras vão agir como sinalizador, vão estar ali presente pra sinalizar uma enzima pra fazer aquele remodelamento, aquele encaixe induzido, tá? Outras delas são precursoras de hormônios, então vão ser transformadas em hormônios que vão atuar como sinalizadores, tá? Com a enzima são aquelas que se ligam, que fazem parte da enzima, ou se ligam às vezes transitoriamente ou fixamente, tá? Fixadamente, fazendo parte da estrutura da enzima. Então a gente não pode sintetizar no organismo, os animais não conseguem, mas são exigidos, precisam ser adquiridos, tá? E aí, só pra citar, né, a palavra vitamina foi criada no início do século XX por Casimir Funk, um bioquímico polonês. E aí ele, quando ele começou a extrair essas moléculas, ele viu que todas que ele extraiu tinham um grupamento amina. Por isso que ele deu esse nome de amina da vida, né, que daí derivou a palavra vitamina. Aí depois, quando foi vendo que nem todas as moléculas, aqui ó, tem alguns exemplos que a gente vê que não tem nitrogênio, né, grupamento amina, algumas tem, outras não tem. Aí, aqui no inglês, né, mas alterou o nome de vitamina pra afirmar, né, não deixar essa nomenclatura que parecia que todas tinham grupamento amina. Não tem, algumas tem, a maioria, mas nem todas, tá? E aí, daí que surgiu a amina da vida. E aí, as vitaminas, elas são classificadas em duas grandes classes, que são hidrossolúveis ou lipossolúveis. Pelo nome já é fácil, né, já é intuitivo. As hidrossolúveis, elas são solúveis em ambiente aquoso, lipofóbicas, né, hidrofílicas. Enquanto que as lipossolúveis já são as hidrofóbicas, né, tem o caráter lipídico. A gente falou sobre elas na aula de lipídios. A gente vai olhar hoje um pouco mais aprofundado sobre elas, mas a gente já tá familiarizado com esses nomes. Algumas das hidrossolúveis também, já vimos alguns nomes aqui, mas vamos ver hoje com mais detalhe. Dentro das hidrossolúveis, as que mais prevalecem são as vitaminas do complexo B. Inclusive, eu tô tomando, né, a gente pediu pra eu tomar aquela vitamina do complexo B, porque a imunidade tava meio balançada aí, um monte de coisa acontecendo, aí eu tô tomando as vitaminas. E a outra, a única que não é do complexo B e é hidrossolúvel, é a nossa famosa vitamina C, ácido ascórbico. Tá? Beleza. Então, a gente vai olhar as principais hoje e como que elas exercem cada uma de suas funções. Tem um detalhe, gente, importante, eu lembrei agora, não sei se nos slides pra frente tem falando disso, mas o que que é importante saber? Porque as vitaminas hidrossolúveis, elas não acumulam no organismo. A partir do momento que a gente ingere, o organismo usa e se tiver em excesso, ele excreta. É muito difícil uma pessoa ter vitaminose, que é um excesso de vitamina no corpo, porque as lipossolúveis, elas, por serem lipídicas, elas têm uma afinidade maior na membrana, mais absorvida no, lá, né, na mucosa intestinal, elas são armazenadas, elas têm, conseguem ser armazenadas e elas, em excesso, pode causar vitaminose. Então, a falta dela pode causar doenças, a gente vai ver alguns exemplos, mas o excesso também, das lipossolúveis, que aí o excesso é chamado de vitaminose, tá? Enquanto que as hidrossolúveis, não, não são estocadas. Se estão em excesso, elas são excretadas, tá? Isso é importante saber, anota aí. Então, professora, mas por que essa diferença das lipossolúveis serem estocadas e as hidrossolúveis não? As lipossolúveis, elas conseguem ser estocadas no nosso tecido adiposo, e elas têm essa afinidade com o lipídio, né, que tá presente nas membranas, são mais facilmente absorvidas na mucosa intestinal, o porquê tá nessa característica delas ficarem armazenadas no tecido adiposo. Agora, o mecanismo, né, dessa maneira de serem armazenadas, aí não é totalmente esclarecido, eu também não vou saber explicar exatamente, mas o porquê é pelo fato de elas serem lipossolúveis, tá? É... Entendeu? Entendi, prof, obrigada. Imagina, e aí tem um detalhe, gente, que a gente vai aqui entrar, ver alguns mecanismos de como essas vitaminas exercem as funções, mas algumas delas ainda não se sabe exatamente o mecanismo de exerção, não tá totalmente elucidado, né, esclarecido na ciência. E um exemplo é a vitamina C, a gente sabe da extrema importância dela, né, sabe que tá envolvida com sistema imunológico, principalmente das vias respiratórias, entre outras coisas, mas como exatamente o mecanismo de ação, né, tem esse termo que a gente usa pra... Tanto medicamento, como vitamina, biomoléculas, mas o mecanismo de ação ainda não é totalmente esclarecido, tá? De todas, não tá totalmente claro. E um exemplo é a vitamina C. Então tem muita coisa aí na ciência que ainda precisa ser elucidado, esclarecido. Então, começando pelas vitaminas hidrossolúveis, são solúveis em água, consistem nas vitaminas presentes no complexo B e a vitamina C. Aqui que eu já falei, não são acumuladas, né, elas são excretadas. E aí, por causa disso, a gente precisa ingerir diariamente. E aí, a gente vai ver como é que elas, algumas delas, exercem suas funções. Ah, e aqui é como coenzima. Depois eu arrumo pra mandar pra vocês. Aqui, ó, são as vitaminas que têm a função de coenzimas ou fazem parte de moléculas de coenzimas. De, né, se gruda ali na enzima. Muitas vezes de forma covalente ou não covalente, tá? Mas, ok. Tô tampando a hidramina. A vitamina B1, vamos começar a falar da vitamina B1. Ela, quando é ingerida e convertida em sua forma ativa, que é a TPP, tiamina pirofosfato, no cérebro e no fígado. Por essa enzima aqui, tiamina difosfotransferase. Então, quando a gente ingere, ela é transformada em tiamina pirofosfato. E tem o gasto de um ATP. E olha só como ela tá presente em algumas reações que a gente viu bastante ao longo da disciplina. Lá no complexo da piruvada desidrogenase, lembra que ela é um complexo bem grande, bem complexo mesmo, que existem várias coenzimas aqui necessárias pra exercer a função. Ela tá aqui presente, sendo necessária pra formar o acetil-CoA a partir do piruvado. Lembra que o piruvado é o produto final da glicólise. E o complexo da alfa-ceto-glutarato desidrogenase, a gente também viu lá no ciclo de Krebs. Ele é muito parecido com o complexo da piruvada desidrogenase e também, né, por ser tão parecido, precisa das mesmas coenzimas que a da piruvada desidrogenase, dentre elas a TPP, né, a tiamina pirofosfato. A falta dessa vitamina, dessa tiamina, ela causa uma doença chamada beriberi, que é quando acumula, principalmente, muito piruvato. O piruvato vai acumulando, ele não consegue se transformar em acetil-CoA. E aí essa síndrome beriberi causa esses sintomas, né, pele seca, irritabilidade, pensamento desordenado, paralisia, perde também energia, tá, falta de energia até aqui. E pessoas alcoólicas, alcoólatras, perdão, também tem uma síndrome, Wernick-Korsakoff, que é caracterizada pela apatia, perda de memória e por aí vai, tá. Ah, se encontra em quase todas as plantas e tecidos animais, comumente usados como alimentos, grãos, cereais, cereais não refinados e carnes são ótimas fontes dessa vitamina. Então, ela é encontrada, não. Fígado, tem gente que não gosta de fígado, mas a gente vai ver ele muito presente aqui com várias vitaminas do complexo B. Ovo, leite, legumes e cereais, carne vermelha. É raro, né, que as pessoas terem essa escassez, essa falta de vitamina B1, mas às vezes acontece naqueles locais onde as pessoas se alimentam muito de, só de cereal refinado, só arroz muito refinado, açúcar, porque aí o alimento acaba perdendo essa vitamina no seu refinar, não sei o termo correto, mas nesses processos de refinaria. Aí aqui tá o acúmulo de piruvato, que é a característica dessa síndrome beriberi, tá. Então, falou de tiamina, falta dela, síndrome de beriberi, por causa de um acúmulo de piruvato, tá. E aí causa todos esses problemas no indivíduo. Vitamina B2, ou riboflavina. Essa a gente falou pra caramba também ao longo da disciplina, né, que elas são convertidas nas formas biológicas, FMN ou FAD, né, Flavina mononucleotídeo, Flavina adenina dinucleotídeo. Nossa, a gente falou muito de FAD, né, são os carreadores de elétrons, vão lá pra, vão captando os elétrons das reações energéticas, né, do catabolismo energético, pra depois ir lá pra cadeia respiratória e fazer aquele gradiente de prótons. Então, essas coenzimas, elas têm sua composição a riboflavina, que ela, então, sofre essa transformação com o gasto de ATP, e a gente já chegou a olhar um pouco, né, pra estrutura dessas moléculas, mas só relembrando, né, aqui a estrutura que veio da riboflavina, aí tem o proponente do fosfato, que veio do ATP, tem o nucleotídeo, tá. A riboflavina é componente de de duas coenzimas intimamente relacionadas, né, a flavina mononucleotídeo, tá, isso aqui tá errado, eu vou arrumar, nossa, esse slide tá tudo errado, depois eu arrumo pra mandar pra vocês. E o FAD, né, já conhecemos bem. Funcionou como grupos prostéticos ligados à molécula de desidrogenase, né, lembra, né, que elas sofrem as reações de óxido-redução, sempre nessas reações, um substrato é reduzido, enquanto o outro é oxidado, então elas sempre estão presentes nessas reações. A gente viu ela o tempo todo nas reações do catabolismo, do anabolismo também. O que eu falei, né, aqui nesse quadro tá algumas enzimas que usam, um monte, né, são várias, nem estão todas aqui, que usam flavoproteínas como coenzima. O ciclo de Krebs aqui, a gente viu o FAD, FAD, ele é uma coenzima que tá ligada na succinato-desidrogenase, que nada mais é o nosso complexo 2, lá da cadeia respiratória, lembra? Falando, acho que vai ser do familiar, né, mas aqui, ó, o FAD aqui, mas no complexo 1 também tem, o FMN, tá? São exemplos onde ocorrem reações de óxido-redução, transferência de elétrons, sempre, né, falou de transferência de elétrons, carreador de elétrons, óxido-redução, a gente viu que tinha um FAD e a gente vai ver um NAD também presente, né, mas no caso, riboflavina é do FAD, o FMN. E aí, a ausência, os sintomas dessa deficiência incluem dermatite, queilose, que são essas fissuras no canto da boca, e glossite, não coloquei uma foto, mas ela é quando a língua fica muito lisa, muito vermelha, ela é produzida por bactérias, leveduras e vegetais, né, a riboflavina, vegetais verde escuro, com pigmento amarelo, né, verduras e frutas, no leite, na gema de ovos, em carnes, e no levedo de cerveja. Aqui estão alguns, mesmos, né, alimentos praticamente da vitamina B1, tá? E aqui as coenzimas FMN e FAD, que são a riboflavina precursor. Ótimo! Levinho o tema, né, hoje tá, tá light. A vitamina B3, ou niacina, são convertidas para a forma biológica, né, quando ingeridas, que é nicotinamina, da adenina de nucleotíde, nosso conhecido NAD, a gente falou mais do NAD do que do FAD, porque tem mais nas reações mesmo. E ontem a gente falou bastante do NADP, né, que é a nicotinamida, adenina de nucleotídeo, com fosfato ou mais. A niacina é o nome genérico que engloba o ácido nicotínico e a nicotinamida, que atuam como fonte de vitamina na dieta, tá? Também participam como coenzimas sendo reduzidas ou oxidadas, transferência de elétrons, carreadores de elétrons, aqui um exemplo, lá na glicólise anaeróbica, lembra que o piruvato, ele é reduzido a lactato e quem sofre a oxidação é o NAD, né, fornecendo os hidrogênios aqui pra formar o lactato. A enzima lactato desidrogenase. Participa de transferências em mais de 200 reações. Os lipídios, né, estão presentes na síntese e hidrólise do glicerol. Ontem a gente viu na DPH, eu não trouxe aqui, mas a gente viu a presença na DPH, ele é produzido naquela via das pentoses fosfato. E no metabolismo de proteínas também está presente, na degradação e síntese de aminoácidos. Então, está amplamente presente. Beleza? Não sei se você não te falar nada. Não. Aqui o complexo 1 da cadeia respiratória, lá quando a gente teve a aula. O nome desse complexo 1 é NADH desidrogenase. Um dos nomes, né? Tem outros nomes. Ou só o complexo 1. E aí a vitamina que a gente ingere é a niacina, uma vitamina B3. A ausência, a falta da niacina, ela causa uma síndrome chamada pelagra, que é uma doença que envolve a pele, o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central, tá? Então, causa algumas dermatites, diarreia, né? Demência, que envolve o sistema nervoso central. Imagina, né? Essa sinagem está presente em um monte, mais de 200 reações no nosso metabolismo. Então, a falta é bastante prejudicial. E aí, essa pelagra, alguns chamam, né? Que compreendem os 3Ds. Ouça, se eu falar em inglês, morte, death. São 4Ds. Dermatite, diarreia, demência e morte. Seu tratado, né? E aí, os alimentos hoje estão presentes. Pode ver que é bem parecido, né? Os alimentos pra adquirir vitaminas do complexo B. A coenzima, então, NAD e NADP. é a mesma coisa em vegetais que contenham pigmentos amarelos, encontrada em alimentos obtidos por fermentação. Animais podem sintetizá-la a partir do triptofano, um aminoácido. E, por isso, boas fontes de alimentos de origem animal, como carne, leite, pescado, né? Que é rico em aminoácidos, proteína. E as fontes vegetais, amendoim e outras leguminosas. A gente fala muito de presença dessas vitaminas em carne, leite, ovos, mas a gente não pode esquecer dos nossos amigos que não consomem, né? Esses alimentos. Falando de seres humanos, eu sei que vocês, os pacientes de vocês são animais, mas... Enfim, miacina, vitamina B3. Vitamina B5 ou ácido pantotênico. Olha a importância do ácido pantotênico. Ele é necessário para a síntese da coenzima A. Lembra da coenzima A? É necessário para o metabolismo de carboidratos, não só carboidratos, né? Todos, na verdade. Todos. Os metabólicos de lipídios e de proteínas também. Que ele é praticamente a principal porta de entrada do ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico. Praticamente não a principal, tá? Ah, que tá? De todas as gorduras e proteínas. O acetil-CoA, no caso, né? O acetil-CoA, ele parece que é uma molécula central no metabolismo, né? Ele tá ali, parece que fazendo a manutenção de todo o metabolismo energético de toda a macromolécula. Então, imagina a importância da coenzima A para o metabolismo então da vitamina B5, né? Do ácido pantotênico. deixa eu ver se depois eu falo. Não, mas aqui também, os alimentos praticamente os mesmos, né? O fígado tá em todos do complexo B. Ovo também. Aí aqui entrou abacate, tomate, batata, germe de trigo, tá? Aqui só alguns exemplos, né? Da presença do acetil-CoA no metabolismo. Ciclo do ácido cítrico, biosíntese de colesterol, corpocetônicos, formação de acil-carnitina, enfim. Enfim, a gente já viu muito acetil-CoA. E além da coenzima A, também é precursor da proteína carreadora de grupos acilas. A gente conheceu ela ontem na aula de biosíntese de ácidos graxos, né? A ACT. Então, a vitamina B5, ela também é uma precursora pra formar aquela proteína lá que a gente viu ontem pela primeira vez. É... Que carreia o nosso acil-CoA graxo, né? Que é a nossa forma de ácido graxo ativado. É... E aqui, ó... Tá a nossa coenzima A. Já mostrei a estrutura delas, mas quando a gente tava vendo que tem um nucleotídeo aqui compondo a sua estrutura, mas aqui a gente agora vê o ácido pantotênico aqui compondo também a estrutura da coenzima A. Tá? Funções da coenzima A. Já vimos, já comentei, né? Algumas das funções. É... As fontes também. Aqui tá o cogumelo, o brócolis, que não tava na imagem anterior. e a deficiência ela é bem rara, tá? Porque até o nome pantotênico vem de uma palavra que é do latim que significa pantos, que significa amplamente distribuído. Tem vários alimentos, vegetais, então é raro. Mas quando tem uma deficiência da vitamina D5... Gente, desculpa, minha pálpebra que tá pulando aqui com espasmo. uma deficiência da vitamina D5 piora o crescimento e aumenta a fraqueza, lesões na pele, dermatite, também, né? Desordens no sistema nervoso central, distúrbios gastrointestinais, bem semelhante com o anterior, né? E aí atrapalha na formação de anticorpos, então já prejudica também o nosso sistema imune, tá? Vitamina B6 ou piridoxina. Três compostos são coletivamente conhecidos como a vitamina B6. A piridoxina, mais falada, mas a piridoxal e a piridoxamina também. Todas as formas ocorrem nos alimentos e são precursoras da forma coenzímica piridoxalfosfato. Então eles são convertidos na sua forma biológica em piridoxalfosfato. Esse piridoxalfosfato a gente viu a presença deles nas reações de transaminações. Quem não lembra, volta lá nas aulas de catabolismo de aminoácidos que a gente viu a presença deles como coenzima das enzimas, tá? Então atua como coenzima tá errado de novo enzimas envolvidas nas reações de transaminação necessárias para a síntese e para o catabolismo dos aminoácidos. Bem como na glicogenólise como cofator para a glicogênia fosforilase. Então, ó, lembra daquela reação que um alfaceto glutarato quando recebe um grupamento amino por uma aminotransferase se transforma no glutamato e aqui em cima já na aula lá dos aminoácidos catabolismo a gente tinha a presença aqui do PLP, tá? Ai, piridoxalfosfato. Aqui a mesma reação, tá? Só mostrando a presença do piridoxalfosfato nessas reações de transaminação. O que que acontece aqui? Lá nas reações acho que eu cheguei a comentar, mas esse piridoxalfosfato ele se liga no grupamento amino transitoriamente formando um intermediário nessas reações que a gente resume aqui, né? Numa reação só, mas é formado um intermediário. Então, o grupamento amino se gruda no piridoxalfosfato para depois passar para o, no caso aqui, o alfaceto mutarato, né? Para depois ser transferido para a molécula. Então, acho que um transportador intermediário de grupos no sítio da enzima. E ontem a gente viu, assim, pincelou, porque não dá tempo de falar muito e nem tem porquê, mas que a gente viu ontem a biosíntese de compostos nitrogenados, né? Os aminoácidos, nucleotides, mas também vimos moléculas relacionadas, os neurotransmissores. Lembra? Drenalina, noradrenalina, noriprenefrina, estamina, serotonina e olha aqui, PLP presente aqui, ó. A gente viu já essas imagens ontem e essas reações também, né? Nada mais a gente observa a presença de grupamento amina, então, é uma coenzima importante nessas reações com moléculas aminadas, não animadas, aminadas, tá? É coenzima de descarboxilases para produção de aminas biogênicas neurotransmissores, né? Que são neurotransmissores, são sinalizadores que atuam no sistema nervoso central, principalmente. Tá? As fontes, fígado, como o fígado, bife de fígado, mas também são sintetizadas por vegetais, aveduras, em alimentos de origem vegetal como batata, aveia, é encontrada como piridoxina glicosídeo, ligada à glicose. E nos animais, né? Nas fontes de animais que são ricos em proteínas são ligadas, são ligadas a enzimas. A deficiência dessa piridoxina da vitamina B6 causa, né? Alterações neurológicas, confusão mental, até porque a gente viu, né? Aquela depressão, que ela está envolvida na biosíntese de neurotransmissores, afeta a síntese de purinas, ácidos nucleicos, né? Os nucleotídeos, causando anemia, fadiga, tudo que a gente já viu, tô com coenzima, transferase de aminoácidos. E atua muito no sistema imunológico. No período pré-menstrual, a mulher, ela tem uma leve queda no sistema imunológico, então ela é importante nesse período, por isso que as mulheres tomam complexo B. e enfim, tem várias funções e várias fontes. A biotina, né, o vitamina B7, é com o fator, gente, tá com o fator, mas vocês vão ver que muita gente às vezes confunde com o eczema e com o fator, mas eles são a mesma coisa na maneira de agir, no que eles fazem, que é ajudar na atividade de enzimas, né, as enzimas dependem deles. Mas se for ao pé da letra, na definição, o cofator é geralmente um íon metálico, tá, e aqui sem querer acabei colocando o cofator, porque falando acaba saindo e a pessoa interpreta da maneira correta e tá tudo certo. Então é necessário, necessário, em enzimas que estão envolvidas na reação de carboxilação, por exemplo, acetil-coa-carboxilase, a gente viu ontem essa imagem aqui, lembra? Formando malonil-coa e aqui a biotina, formando um intermediário na reação, ligando com o grupo a ser carboxilado na molécula, né, o CO2, então ele participa dessas reações de carboxilação, bem como na piruvato carboxilase, então, transporta grupos carboxila, essa aqui é uma reação que a gente viu no metabolismo da glicose, na gliconeogênese, tá, o piruvato sendo transformado em oxalacetáfra para depois seguir a via no sentido de formar glicose. E essa aqui a gente viu ontem na biosíntese de ácidos graxos, isso aqui é só uma etapa anterior, preparatória, né, para iniciar aquelas etapas da biosíntese de ácido graxo. E aqui tem presente a biotina, tá, nessas reações. A biotina ela é sintetizada por bactérias no trato intestinal, produzida por vegetais e bactérias, elementos de origem animal como carne, ovo, leite, figos, ovo também tá aqui ganhando, né, presente em todos os, todos os vitaminas complexos B estão aqui no ovo. Atua como com a enzima de enzima estenossféria micocarboxila, é necessário para o crescimento e bom funcionamento da pele e seus órgãos anexos, assim como para o desenvolvimento das glândulas sexuais, até porque, né, a gente acabou de ver a síntese dos lipídios e os hormônios sexuais, eles são esteróis, né, então são lipídicos. E a carência causa dermatites, dores musculares, anemia, aumento do colesterol no sangue, porque há um desbalanço no metabolismo do colesterol, então acaba causando aquela aterosclerose, é, distúrbio no metabolismo dos lipídios, dos carboidratos, ok, eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci. Vitamina B9 ou ácido fólico, já, não sei se está aqui, no próximo, mas já anota que está muito ligado, é, muita paciente grávida consome, toma o ácido fólico, tá, vitamina B9 como suplemento, e a gente vai entender aqui porquê. É obtida principalmente de leveduras e vegetais, bem como de fígado animal. ele é reduzido dentro das células, principalmente no fígado, onde ele é estocado, estocado, né, não é estocado como eu disse lá no começo de ficar armazenado, onde ele é produzido pra ir seguir pras vias onde estão sendo necessários, tá, que eu falei que hidrossolúvel não fica estocado aqui, então só coloque em essa observação. Então, ele é produzido no fígado e ali ele vai pra onde está sendo requisitado. E aí ele, então, é reduzido pra tetraidrofolato, THF, por essa enzima de hidrofolato redutase e essa enzima requer, de pH. E esse tetraidrofolato tem a função de carregar e transferir várias formas de unidade de carbono, metil, metileno, durante reações biosintéticas. Essas reações de transferência de carbono são necessárias na biosíntese de serina, metionina, muitos aminoácidos, né, e nucleotídeos de porina. Então, a vitamina B9, o ácido fólico, ele está envolvido fortemente na síntese de aminoácidos e de nucleotídeos. Então, nucleotídeos, compõe nossos ácidos nucleicos, então, está envolvido aqui na síntese de DNA e RNA, tá? Bem como na síntese de proteínas, porque está envolvido na biosíntese de aminoácidos. E aí, o que eu estou querendo trazer para vocês é que, como ele é muito importante na síntese de ácidos nucleicos, as células que estão se dividindo muito, muito, em grande quantidade e rapidamente, necessitam da vitamina B9, do ácido fólico. É por isso que mulher grávida toma. Ela está gerando uma vida ali e muitas células são sintetizadas, divididas, né, se multiplicando. então precisa de uma síntese de ácidos nucleicos constante o tempo todo. Por isso que mulher grávida toma muito ácido fólico. Tem médico que passa para a mulher tomar quando ela já está planejando engravidar, antes de engravidar. E aí, a deficiência da vitamina B9 causa um bloqueio na síntese de DNA lá no núcleo, né, em todas as células, também as hematopoéticas, na medula óssea. Esses distúrbios levam ao aparecimento de hemácias bem maiores do que as normais, imperfeitas e muito frágeis, bem como num número reduzido, então as hemácias ficam maiores e em quantidade menor, ficam maiores em tamanho, mas em quantidade menor, e isso causa uma anemia macrocítica, que é chamada uma anemia macrocítica, que é uma anemia megaloblástica, que se caracteriza disso, né, hemácias de tamanho aumentado e número reduzido. E também o paciente apresenta diarreia, lesões gastrointestinal, enfim. Então ele é usado para tratar a vitamina B9, é usado para tratar as anemias, tem que tomar, né, quando há um aumento na necessidade, na expansão de tecido, que eu comentei, da gestação. Está envolvido também, e aí entra, né, o aspecto de não saber exatamente o mecanismo de ação, mas no tratamento, na prevenção de doenças neurodegenerativas, o Alzheimer e doenças cardíacas. E aí também tem a parte mais estética, beneficia cabelos e unhas. E aí os nenéns, né, os bebês que acabam tendo uma deficiência de vitamina B9, pode ter essa espinha bífida, que ela, está vendo como é, dá dó da criança, uma imagem forte até. Tem um nome, né, prolapso, que sai aqui, né, o tubo neural aqui, a parte da coluna da criança, da medula da criança. Também pode causar uma má formação, lábio leporino, aquela fenda palatina, então por isso que muita mulher grávida toma, a vitamina B9, para evitar esse tipo de complicação, tá? Tá, tô acabando, tá, gente? Tem um monte de vitamina B, um monte de nome, mas vamos lá, vitamina B12 ou cobalamina. É sintetizada exclusivamente por micro-organismos e encontrada no fígado de animais. existem apenas duas reações que requerem a vitamina B12 como coenzima, uma delas ocorre durante o catabolismo dos ácidos graxos, metilmolone ou coamutase, e, aqui, ó, e a outra envolve a conversão da homocisteína em metionina. Então, ó, a Ana Beatriz perguntou, por que a deficiência causa essas complicações do lábio, leporina e da espinha bífida? O mecanismo, exatamente, ele não é totalmente elucidado ou esclarecido. Tem a ver, por que que é na criança, né? A criança, ela tá em fase de crescimento, então ela necessita de expansão dos tecidos. O porquê que escolhe, né, determinado tecido, tipo lábio ou a fenda, palatina, não vou saber dizer, não sei se isso tá totalmente esclarecido, né? Mas o fato de afetar a criança é porque ela é um indivíduo, né, que tá numa expansão tecidual muito grande, ela tá crescendo muito rápido. E aí, a falta do ácido fólico prejudica na síntese dos ácidos nucleicos, lembra? Os ácidos nucleicos, DNA é que vai dizer o que que vai ser expresso em RNA pra depois ser traduzido numa proteína, que aí vai exercer a função toda. Prof, eu já vi que relacionaram suplementação, excesso de vitamina D12 a um aumento de acne. Por que isso ocorre? Ixi, as mim, não sei dizer não. Porque, nossa, o aumento de acne, ele tá envolvido com muita coisa, e, principalmente hormonal. pode ser que você esteja envolvido com metabolismo lipídico e aumenta muito a oleosidade da pele, não sei. Se bem que acne, qualquer coisa que altere o pH da nossa pele, vai causar acne. Porque a acne, ela é causada, principalmente, por bactérias. E essas bactérias, às vezes, aumentam, e, numa situação de pH desregulado. Então, nossa, pode ser por várias coisas, eu não sei dizer. Devem saber, deve ter a explicação certinha, que eu não sei mesmo. Mas a acne, gente, eu tô tendo problemas de acne, que, ó, o médico pediu uns hormônios pra eu fazer, pra ver o que tá acontecendo comigo. Mas o meu, acho que é emocional. Ai, Deus. Mas, enfim, pode ser vários fatores. E aqui, né, isso pensando, um pensamento bioquímico, como a cobalamina, tá envolvida com, aqui, né, no metabolismo de lipídios, então, dos ácidos graxos, pode ser que se soltere alguma coisa na pele da pessoa, no pH, na oleosidade. e aí, assim, só encerrando aqui a parte do vitamina B9, que a Ana tinha perguntado, o mecanismo correto não se sabe, mas como envolve essa alteração lá nos nucleotídeos, lá no DNA, vai alterar muita, assim, isso é o que tá sendo manifestado visualmente, mas, gente, imagina o metabolismo, deve ficar tudo alterado, fica, né, tudo alterado, porque o DNA que tá lá carregando um código genético pra expressar um gene, não é, na forma de RNA, pra traduzir a proteína, e a proteína que exerce todas essas funções, a proteína que compõe nossa pele, né, o colágeno, enfim, é importante, vitamina é importante. Imagina, Ana, é, ai, meu marido, tô coçando, mas, então, bora, vitamina B12, cobalamina. É, os animais vegetais não são capazes, são sintetizados por micro-organismos, é, em particular por bactérias anaeróbicas, e aí, essas bactérias, algumas estão presentes no nosso intestino, né, a gente olha aqui, ué, mas animal e vegetal não é capaz de sintetizar, só a bactéria que sintetiza, lembre-se que a gente tem uma flora intestinal com, sei lá, quantas espécies de bactérias presentes, né, mais de 500, mil, não sei, esqueja dela de microbiologia, mas eu não lembro, tem um número mais aproximado, mas é um número bem alto. E aí, os mamíferos absorvem a cobalamina utilizando um sistema especializado de transporte, tem um mecanismo certinho de absorção dessa cobalamina, mas não vamos entrar nesse detalhe. Deixa eu ver uma coisa aqui, ah, não. e aqui já foi para a parte, né, a deficiência causando anemia megaloblástica, porque é fundamental essa vitamina na produção de células sanguíneas na medula óssea e manutenção do sistema nervoso, integridade da bainha de mielina, crescimento normal da célula nervosa. E aí, o seu defeito, né, a deficiência causa anemia megaloblástica, que são eritrócitos em massas imaturas, causando fadiga, fraqueza, anorexia, emagrecimento, constipação, diminuição da concentração. A anemia perniciosa é um tipo de anemia megaloblástica, né, tem vários tipos de anemia, mas às vezes tem essas nomenclaturas. A perniciosa, ela recebe esse nome exclusivamente por ser uma falha na absorção da cobalamina, da vitamina B12. E aí, causando um dano severo ao sistema nervoso central. Mas a característica de anemia perniciosa é igual a megaloblástica, que é o aumento das emassas em tamanho e diminuição em quantidade. E também afeta a célula da mucosa intestinal. Todas as células possuem seu metabolismo, né, as reações metabólicas. Então, acaba que afeta todas as células do corpo, mas às vezes umas mais mais que as outras. E agora, a vitamina C, a única vitamina que a gente vai ver hoje, né, hidrossolúvel, que não é do complexo B. Ela é um agente redutor em diversas reações, diversas reações diferentes. Tem um papel muito bem documentado como coenzima nas reações de hidroxilação, como por exemplo do colágeno. Gente, o colágeno, ele necessita da presença da vitamina C para ser sintetizado, para ser formado, tá? E por isso, a vitamina C é necessária para a manutenção do tecido conjuntivo, né, então ela é importante no reparo tessidual, em alguma lesão, né, algum, como é que se diz, cicatrização, e a vitamina C também facilita a absorção do ferro na dieta, no intestino. Então, assim, né, o que eu comentei, a vitamina C, ela é bem documentada, sabe muito bem em quais funções, quais atividades ela interfere, mas não se sabe exatamente como, tá? Sabe que ela atua como um antioxidante, ajudando a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres, tá? Importante na síntese do colágeno, a gente falou em colágeno, tem que ter vitamina C presente, a gente, né, o ácido ascórbico, a gente viu também o ácido hialurônico no, quando a gente falou de carboidratos, a vitamina C também precisa estar presente na pele, no tecido conjuntivo pra formar o colágeno. Lembra que a nossa matriz extracelular de todas as células contém colágeno, tá? Não é só pele, não é só articulação. Toda matriz extracelular, o corpo inteiro, é composta por colágeno. Também necessária na remodelação dos ossos devido à presença do tecido conjuntivo e na matriz orgânica dos ossos. muita gente toma, né, a gente entrou num assunto de colágeno como a gente falou sobre ele, né, falamos do C2, colágeno tipo 1, 3, tem mais de 30 tipos de colágeno. e aqui, né, que a gente, como a gente tá falando colágeno, por isso que muitas fórmulas, seja creme, o que a gente ingere, junto vem a vitamina C. E aí, só que tem um detalhe muito importante que eu acho que eu não trouxe aqui pra vocês, que a vitamina C, o ácido ascóbico, ele é muito oxidante, ele atua como antioxidante, mas ele é muito, ele sofre muito, como eu posso dizer, se expôs ele ao oxigênio, ele sofre reações e já não tá mais íntegro, tá? E aí tem que tomar muito cuidado com esses produtos que a gente compra, porque precisa ter um conservante ali junto pra proteger, muitas vezes até a própria vitamina E, que a gente vai ver, que ela é um, usado como antioxidante em muitas formulações. Aquele negócio que a gente discutiu sobre o colágeno, do que garante que os aminoácidos vão agir como colágeno mesmo? Vale para a vitamina também? Sim. Sim. É, pra gente, só lembrar, né, quem não lembra dessa discussão, que a gente viu no metabolismo de aminoácidos que quando a gente ingere proteína, seja uma carne, leite, sei lá, ou quando a gente compra um colágeno em cápsula, a gente viu que pra ser absorvido ele é totalmente quebrado em monômeros de aminoácidos, né, ficar um a um. Como que o organismo vai saber que aquele aminoácido, eu quero que ele vá pra pele, eu tô tomando colágeno pra melhorar minha pele, porque, e aí foi isso que a gente falou na aula, né, porque junto tem alguma coisa ali que vai estimular que esse aminoácido vá produzir colágeno, tá? E aí, geralmente, a vitamina C tá junto, o ácido hialurônico também, que é a composição dele, a estrutura é mais de carboidrato, né, a gente falou dele, então, entra, sim, a vitamina C, o ácido ascórbico entra nessa de o colágeno ir pra onde a gente quer que ele vá, né, pra ele ir pra pele, enfim, então, sim, ano. E a ausência da vitamina C, antes de entrar aqui, né, gente, a principal doença é o escorbuto, mas a gente tem que lembrar, né, que a falta da vitamina C, ela já causa um desbalanço no sistema imunológico da pessoa, que às vezes a gente fala, né, que, ah, vou tomar um suco de laranja aqui pra, que eu tô gripada, uma que já não adianta mais, porque ele só previne, não trata, mas, se você consome bastante vitamina C, tem bastante no limão, na laranja, aí você tá ajudando na manutenção do seu sistema imunológico. Essa ausência causando doença escorbuto, ela se caracteriza por gengivas doloridas, esponjosas, o dente fica frouxo, às vezes meio amarelado, fragilidade dos vasos sanguíneos, edema nas articulações e anemia. A gengiva da pessoa com escorbuto sangra facilmente, né, causa uma certa gengivite, o dente fica fraco, é, e o que mais? E é isso. E aí, a vitamina C, a gente sabe, fala muito da laranja, fala muito do limão, mas a fruta que mais tem na sua composição, é que tá bem pequenininha aqui, mas é o camu-camu, é, que mais tem vitamina C. 100 gramas dessa frutinha, né, pouquinho dessa frutinha, já tem mais do que a gente compra naquelas cápsulas efervescentes, vocês já tomaram? Eu tive a época que eu tomava. É, tem bastante vitamina C. Hum, aí, né, a questão de aumento de infecções respiratórias, o sistema imunológico fica alterado e, por alguma razão, o que mais é afetado é respiratórios. Mas, muita gente, é que eu, acho que cada ser farmacêutico, eu gosto de entrar nessa parte clínica, porque, vamos supor, tem aquelas pessoas que têm infecções urinárias de repetição, de repetição, é comum, muita mulher, principalmente, tem, aí, às vezes, o médico pede para tomar vitamina C para regular o pH do canal vaginal e evitar, da uretra, e evitar ali as infecções, bem como infecção de garganta, né, enfim, tudo para ajustar o pH, mas também fornecer a vitamina como prevenção para melhor aí no sistema imunológico. E aí, lembrando que a vitamina C, ela facilita a absorção de ferro e uma outra estratégia clínica que alguns médicos fazem é para a pessoa que está com uma anemia branda, não necessária, não é necessário, assim, tomar o sulfato ferroso, o ferro, para melhorar, para ajudar, fala para o paciente tomar antes ou a vitamina C ou então tomar um limão espremido no copo antes, porque isso vai facilitar a absorção dos nutrientes que você, antes da alimentação, que você vai se alimentar, tá, isso é algo que talvez vocês já devam ter visto falar ou vão nas práticas clínicas acabar ouvindo, tá. Beleza. Acabamos as hidrossolúveis, vamos falar das lipossolúveis, né, são apolares hidrofóbicas, a gente já viu elas, A, D, K e E, são absorvidas e transportadas junto com os lipídios da dieta e elas podem ser armazenadas. Elas atuam em membranas celulares, modificam a permeabilidade e transporte, também tem atividade antioxidante, principalmente a vitamina E, ativadores enzimáticos, elas atuam mais como sinalizadores ali do que como coenzimas, tá, ligada covalentemente ou forte, ou não covalentemente, mas bem ligada nas proteínas, nas enzimas, tá. E aí, a vitamina A, ou retinol, ou ácido retinóico, consiste em três moléculas biologicamente ativas, retinol, retinal, e o ácido retinóico, cada um desses três compostos é derivado de uma molécula precursora, o beta-caroteno, tá, um membro da família de moléculas conhecidas como carotenoides, que é o tamanhão da molécula de beta-caroteno, que é precursor para formar, então, retinol, retinal e ácido retinóico. Retinol é uma molécula que ela é responsável pela absorção da luz lá no nosso olho, então, é muito importante aí na visão, na vista, ácido retinóico, importante fator de crescimento de várias células, principalmente da pele, beta-caroteno, os antioxidantes que protegem as células dos danos causados por radicais livres, ok, e aqui eu só coloquei que o ácido retinóico retinóico, principalmente, ele é muito utilizado, acho que eu vou falar mais pra frente, mas em tratamentos da quando a pele tá muito seca, e até em antirrugas, sabe, aqueles creminhos antirrugas, tem ácido retinóico. Então, retinol é uma molécula responsável pela absorção de luz, né, ela sofre algumas reações, é, deixa eu ver aqui como é que eu expliquei, pigmentos que inicia a resposta dos cores e bastonetes da retina à luz, produzindo sinal neural para o cérebro, então lá o nosso olho recebe a luz, quem que vai mandar a informação para o cérebro, mas lembra, essas cascatas de reações que vão enviar essa informação, necessita de retinol, tá, é, na retina, o retinal dedo atua como grupo prostético das proteínas, opcinas, fotos sensíveis, formando rodopsina, bastonetes, e iodopsina nos cones, tá, bastonetes, os cones estão aqui, isso aqui é a parte do olho, tá, gente, a luz chegando aqui, retina, é necessário para percepção de cores e luminosidade, então olha a importância do retinol, é ele que está ali presente para a gente perceber as cores, né, e a luminosidade. Eu não sei se eu falei lá no início o que é um grupo prostético, mas se não eu vou falar agora, eu acho que eu esqueci de falar, mas tanto cofator como coenzima, que é, que nada mais são, né, aquela parte não proteica da enzima, lembra que enzimas são proteínas, então aquela parte não proteica que está ligada ali na enzima ou que atua de maneira ali lado a lado para exercer uma catálise, uma reação, essa parte não proteica se chama grupo prostético, né, que está ligado ali na proteína, mas que não é uma proteína, tá, então cofator, coenzima que está ali grudado nas proteínas para ajudar ela a exercer a sua função é um grupo prostético, eu acho que eu falei disso quando eu falei da hemoglobina, tá, que ela tem o grupamento M, que é um grupo prostético, eu acho que você já sabe, mas é sempre bom recordar, porque vai que eu esqueci, porque eu acho que já até caiu na prova isso, então tá, a ausência, então, da vitamina A, primeira, primeira manifestação clínica, uma cegueira noturna, e pode causar xeroptalmia, o olho fica bem avermelhado, essas manchas de bitó, bitó, aqui no olho, que é, olhem bem, parece que tá queratinizado, né, e é isso mesmo, queratinização das mucosas, ou aqui, ó, fica esbranquiçado, o olhinho do doguinho esbranquiçado, falta de vitamina A, é, então, alterações oculares, mas também tem alterações na pele, que é um ressecamento muito forte, mas pode também alter, causar, né, alteração no crescimento, aí aqui que eu coloquei de novo, só pra reforçar, que ele é muito utilizado na renovação da epiderme, devido a sua ação no crescimento e diferenciação das células da pele. E aí, o beta-caroteno, ele tá presente em muitos alimentos que tem a cor alaranjada, né, a cenoura, a batata doce, a abóbora, mas também em outros alimentos, a manga, em outros alimentos aqui descritos, tá, bife de fígado, tomate, o ovo, olha, o bife de fígado e o ovo, gente, a gente tá ganhando, né, tem tudo neles, todas as vitaminas. Tá. A vitamina D, ou colecalciferol, ergocalciferol, vitamina D3, vitamina D2, ela atua como um hormônio, esteroide, tá, suas formas biologicamente ativas na regulação colecalciferol e ergocalciferol, tá, age principalmente na regulação da homeostase, né, no equilíbrio, na manutenção de cálcio e fósforo, pode ser estocada em tecido adiposo e músculo, e olha aqui a carinha, lembra daquele núcleo esterol? É um precursor pra formar a vitamina D na presença de luz solar, ó, bichinho que tomando sol. Esqueci o nome desse animozinho. Então, formando a vitamina D no fígado. Então, eles são formados pela incidência de raios UV, né, sobre o D hidrocolesterol, essa parte de mecanismos, os nomes não precisam decorar, mas a parte de vitamina D, colecalciferol, que são produzidos na presença de luz UV, as vitaminas D2 e D3 são processadas a 1,25 de hidroxivitamina D, respectivamente pela mesma via enzimática. Quando a gente vai dosar isso em laboratório, o exame que a gente faz é 25 hidroxivitamina D, que é pra dosar essas, nesse formato, dosagem sanguínea, tá? Os médicos pedem. Porque apesar da vitamina D, ela ter, né, essa função extremamente importante no metabolismo, ósseo, na atividade óssea, composição e tal, ela também tem outras outras atividades, acho que aqui, é, depois a gente desbrava aqui o quadrinho, mas ela tá muito, ela é muito importante em várias atividades, ela tá até envolvida com ganho de peso, a queda na vitamina D, o organismo acaba, que eu não sei exatamente dizer o mecanismo de ação, né, porque que isso ocorre, mas altera o humor da pessoa, um monte de coisa. E aqui, de maneira bem resumida, tá? Porque na verdade ela não é produzida na pele, ela é produzida no fígado, mas a luz o V que precisa estar presente pra fazer essa conversão aqui, tá? Na pele, pra ir pro fígado e lá ele vai transformar em vitamina D. Recomendo assim, a ingestão quando a exposição ao sol é inadequada e o farmácia de manipulação produzem colicalciferol quando o paciente não toma sol ou não, porque tem alimentos que também contém, né? E a ausência causa raquitismo, olha o jeito que fica a perninha, que diminui a mineralização dos ossos, causa essa deformação, comum em crianças de 6 a 24 meses, mas aqui essas crianças já são maiores, parece, então pode afetar outros indivíduos também, mas é mais comum em crianças de 6 a 24 meses, e osteomalacea é um raquitismo, só que no adulto também é a falha na mineralização, dores e fraturas, aqui é só uma imagem, uma criança estava com raquitismo e aí depois de 4 meses com um tratamento de vitamina D, já está aqui esbelto, ficou bonito, é muito importante isso, né? Está muito ruim a imagem, mas aqui dá para ver o osso mais poroso, parece até aquela osteoporose, né? E ocorre comum em bovinos, o raquitismo ocorre em bovinos, mas em geral não se trata de uma enfermidade grave, a menos que a vaca produza pouco leite, quando a vaca está produzindo pouco leite e ela está com pouco, isso eu fui ver para entender, para falar para vocês. E aí tem como suplementar para animal, tá? Vitamina D. Tem muita fazenda produtora de leite, então precisa que os animais estejam saudáveis com bastante vitamina. Tudo isso que a gente já viu, que é desmineralização, que deixa o osso frágil e susceptível à fratura. E aqui, falando que é mais comum, a osteomalacea mais comum em vacas cujas necessidades nutricionais encontram-se aumentadas em função de vegetação ou lactação. Então, o sol, ele é extremamente importante nessa produção da vitamina D e a gente encontra também alguns alimentos, né? fígado aqui para variar, ovo, leite, e aqui a deficiência da vitamina D, a gente já viu esse quadrinho aqui, essa imagem na aula de lipídios, que, ó, ganho de peso, alteração do humor, aumento da pressão sanguínea, secura da pele, problemas digestivos, fadiga, dor nas articulações, prejudica o sistema imune, ai, sudorese excessiva, enfim, tem um monte de coisa que a vitamina D está envolvida. A vitamina K consiste de três moléculas biologicamente ativas, filoquinona, menaquinona e menadiol. Ai, cortou um pedacinho aqui, menaquinona, menadiol, filoquinona. Ela, gente, falou em vitamina K, já associa com coagulação sanguínea, anota aí, coagulação sanguínea, os médicos pedem para dosar a vitamina K quando um paciente vai fazer uma cirurgia. Porque se tiver pouca vitamina K, o paciente pode sofrer hemorragia porque a coagulação ali não está sendo feita corretamente, né, enfim, então ela participa da formação da protrombina ativa, que é essencial na coagulação, essa protrombina é uma enzima proteolítica que quebra ligações peptídicas no fibrinogênio para convertê-la em fibrino. Tudo isso são etapas de coagulação, vocês vão aprender aqui, ó, certinho em fisiologia, eu acho. Que é a fibrina proteína fibrosa insolúvel que une os coágulos sanguíneos. Então, a deficiência dessa vitamina K, ela retarda a coagulação sanguínea que pode ser fatal, né, por causar hemorragias. então, principal atividade, função, é manutenção dos níveis de proteínas da coagulação sanguínea. Esses fatores aqui são fatores de coagulação, são envolvidos nas etapas aqui da coagulação sanguínea, tá? Quando a gente sofre um corte, dispara uma cascata de reações com vários fatores envolvidos, isso não vai cair na nossa prova, não é pra essa disciplina, mas só pra vocês saberem que a vitamina K, ela tá envolvida nessas reações, tá? E aqui é só mostrando que como a vitamina K, ela interfere em aminoácidos presentes nessas enzimas, e aqui citou glutamato, e que causa uma carboxilação, a enzima, e essa enzima, então, precisa da vitamina K, como coenzima. A vitamina K existe naturalmente como K1 nos vegetais, verdes, K2 em bactérias intestinais. Ah, eu ia falar disso agora, gente. Todas essas vitaminas que a gente tá vendo que são produzidas por bactérias intestinais, quando a gente usa prolongadamente o antibiótico, às vezes a gente tem que depois repor ou tomar algum polivitamínico pra ajudar nessa manutenção, porque muitos antibióticos não são seletivos, não atuam só na bactéria que tá causando a infecção, acaba matando outras que são boas pra gente. A gente possui essas bactérias que tem essa ação, tem um nome correto, essa ação no nosso organismo pra fazer manutenção do sistema imune, que produz as vitaminas, enfim. E a vitamina K também pode ser obtida então na alimentação. A ausência total ligado ao sangue, né? Pode causar doença hemorrágica. E tá presente então em vegetais verde escuro, mas também fígado, ovo, que a gente já viu, quenais, pepino, adoro pepino, cenoura, entre vários outros. Aqui embaixo tá falando sobre isso que eu comentei, né? O uso prolongado de antibióticos. Ok. Vitamina E ou o tocoferol. A vitamina E é uma mistura de vários compostos relacionados conhecidos como tocoferóis. Eles são antioxidantes que protegem a célula dos danos causados pelos radicais libres. eles são muito antioxidantes, tá? Eles atuam como antioxidantes assim, bem potentes, bem eficientes, que eu comentei que eles são utilizados até como antioxidantes em formulações, medicamentos, creme, pomada, tá? devido à sua natureza lipofílica, vitamina E acumula nas membranas celulares, depósito de gorduras e outras lipoproteínas circulantes. O principal sítio ativo de estocagem de vitamina E é o tecido adiposo. Então, falando em vitamina E, ele é um forte antioxidante natural, tá? Captar radicais livres e oxigênio molecular. A vitamina E é importante na prevenção de peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados de membranas. Lembrem-se, né, dos ácidos graxos que tem várias insaturações, ligações duplas. Então, ele evita uma peroxidação dos ácidos graxos de membrana. A ausência eu trouxe a dose, mas como são para algumas vitaminas, vocês devem ter visto, né, que tem a dose diária, mas a gente não consegue decorar assim, falando, depois vocês olhem, vejam, mas o que é importante a gente ver é que a quantidade é bem pequena, né, 15 miligramas, os outros tinham microgramas, são quantidades pequenas, mas essenciais. É, algum, a ausência dele, tem alguns efeitos desconhecidos, é raro ter isso acontecer, mas em lactentes prematuros, pode ter anemia hemolítica, disfunções neurológicas, pele escamosa, fraqueza muscular, tá, e aqui eu comentei que ele é estocado, glândula suprarenal, hipófise, testículos, plaquetas, é, enfim, e aí tá presente, tá muito ruim enxergar, mas a gente consegue ver, né, aqui não tá o abacate, abacate é rico em vitamina E, tá, mas tá presente principalmente em algum, ó, azeite de oliva, depois eu tento achar uma imagem melhor pra colocar aqui, castanha do Pará, isso, acho que é, tá, aqui esse quadro tá um resumo das principais, a gente não falou de todas, né, a gente viu as mais faladas, as principais, hipólico a gente não viu, mas só com um resuminho, né, de tudo, qual coenzima é, a vitamina é precursora, tá, as mais importantes, FAD, NAD, PPP, coenzima A, tá, são muito importantes, saber disso, as reações que elas catalisam, tá tudo resumido aqui, tudo que a gente falou. Vocês têm alguma dúvida? Ah, eu coloquei aqui as doses recomendadas, mas só por, não vai cair, não vou cobrar isso na prova, tá, mas como vocês serão clínicos, é importante saber disso. É, e aí eu trouxe, sem dúvidas, eu dei uma pesquisada em produtos que contêm vitamina, mas pro público alvo de vocês, né, não vou saber dizer da eficiência, se é uma marca boa, tá, mas é só pra vocês verem como existem suplementações pros animais, tá, não somos só nós, seres humanos, que tomamos essas vitaminas, esses polivitamínicos, comentei, né, do bovino, e aqui tem, eu trouxe alguns exemplos, eu trouxe até aqui bastante, ó, esse aqui tem vitamina A, D e E, vitamina B1, B6, tem vários, olha quanta vitamina tem nesse polivitamínico aqui, tá, depois vocês olhem e mais pra frente, quando vocês estiverem passando vitaminas pros pacientes de vocês, vocês vêm aqui pra dar uma olhada na aula de vitaminas, qual que eu vou passar pro meu paciente, qual que é melhor, tá, ai, trouxe vários, vitamina A, D, pro cavalinho, pra vaquinha, e aí pra gente também, né, pros seres humanos, olha aqui o retinol que eu falei que é usado pra ruga, e o que eu comentei na aula de lipídios, que a corona, eu acho que eu tinha falado do Heineken sem querer, mas foi a corona que lançou uma cerveja com vitamina D, é, ela tá sendo lançada primeiro no Canadá, onde as horas de sol são escassas durante inverno, então aí, mas acho que ela é sem álcool, se eu não me engano, e, é, ah não, não sei, eu acho, e aí vitamina K, né, ajuda na coagulação, biotina, tem vários, tá, vitamina C, que eu falei, que tá presente nas cremes, porque a gente quer melhorar a produção do colágeno da pele, então é importante que tenha vitamina C, e acabou, até que falei bastante, hoje ela é curta, levinha, né, foi, foi mais suave, não tem via metabólica, os nomes de enzimas, mas, é, isso é extrema importante, extrema relevância que vocês saem, certo? Tudo tranquilo, tem dúvidas, pode perguntar, tranquilo, deixa eu ver quantas pessoas temos aqui, lembrando, gente, que, é, semana que vem, a aula seria prática, então vai ser, o que que eu vou falar? Gravada, né, a professora Georgia que vai mandar pra vocês, vai mandar pra mim, eu mando pra vocês, a gente vai montar juntos, e ela grava, igual foi semana passada, então, quinta e sexta que vem, não vai ter aula, aqui, presencial, presencial não, né, ao vivo, e a cores online, e síncrona, mas vai ter, eu vou enviar o vídeo pra vocês, pra vocês, e aí, a gente se encontra agora, aqui, ao vivo, de maneira sincrona, só no dia 10, de fevereiro, 10 e 11, nossa, última aula, gente, e é isso, sem dúvidas, então, tudo certo, então, até dia, acabei de falar, 10, até dia 10, obrigada pela presença, Vitória, como assim de mal, nossa, eu e vocês, tá, porque depois, a disciplina vai até dia 4, né, mas quem vai dar aula depois, é o professor Júlio, eu vou dar aula até dia 11, e aí 17, e 18 é prova, entendeu? Triste, né, eu sou triste já, vai lá no departamento, despedir de mim, fico lá na bioquímica, laboratório do professor William, beijo, gente, bom final de semana, estudem, obrigada pela presença, bom final de semana aí, tchauzinho, valeu, bom descanso pra vocês também. tchauzinho, 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 Obrigado.